Todos nós sabemos que temos uma classe artística muito de esquerda. Todos sabemos que a cultura é esquerda até à ponta dos cabelos. E todos sabemos que, neste momento, a cultura e os esquerdóides, que estão ligados à cultura, estão a fazer uma campanha massiva contra o Partido Chega e contra a direita. Com as maiores mentiras que existem, desde o regresso do fascismo, desde o regresso das ditaduras, enfim, a parboeira é tanta que esta gente nem sei. Eles nem como estrume serviam para fazer plantação. Só que há alguns que saem fora da caixa e dizem umas coisas interessantes, de forma bastante elegante. Ouçam o que Hermano José disse num programa em direto. Essa história da direita e da esquerda é muito curiosa, porque tem gente honesta e gente digna em tudo. Eu já não tenho direita nem esquerda. E tens razão. Quando me suspenderam o humor de perdição, o primeiro homem que me defendeu publicamente, porque era por causa das entrevistas históricas, foi o professor Germano Saraiva, que tinha sido ministro do antigo regime. Portanto, eu estou a viver em democracia, estão-me a censurar um programa, tendo a maior parte da coisa tudo caladinho, porque o Vitorino entrou nessa altura num dos programas do Morro de Perdição, tudo caladinho que narrado se capoeira. E aparece o antigo ministro a dizer que o que estão a fazer, o Abrão José, é uma vergonha, porque a história de Portugal é grande demais para se deixar beliscar com caricaturas. Este é o maior tal de Luba Branca que um artista pode dar a este regime abrileiro. E atenção que eu não tenho nada contra o 25 de Abril. Aliás, acho que a direita deve-se começar a concentrar e a mudar a narrativa, porque não é ser contra o 25 de Abril e falar do 25 de Novembro que se vai mudar as coisas. Isso é o que a esquerda quer. Para se cumprir Abril, foi preciso, obviamente, o 25 de Novembro. É isso que nós temos de trazer. Mas esta cambada de parasitas abrileiros não gostam destes testemunhos, porque é um testemunho sério, porque hoje, novamente, nós estamos a ser censurados. Ninguém pode ter uma opinião fora da caixa. Ninguém pode ter uma opinião fora do politicamente correto. Quem for contra as opiniões formalizadas pelo mainstream, pelos artistas, influencers, está completamente desgraçado, é completamente anulado. E Hermano José deixou o seu testemunho de uma forma bastante elegante. Ainda por cima, falou de um grande homem, o professor José Hermano Saraiva. Homens como esses é que fazem falta neste país. Infelizmente, hoje estamos rodeados, e principalmente dentro da política, de parasitas e oportunistas, e não de grandes homens, como foi esse. Deixem aí nos comentários a vossa opinião sobre esta intervenção de Hermano José. Deixem um like, subscrevam, e até à próxima.